Eu sou viciado nessa mina Ela me dá onda, me faz viajar Levanta a minha autoestima Quando tira a roupa, me faz delirar Eu gosto quando ela senta Me olhando e começa a quicar Muita lente ela sobe Muita lente ela desce Rebola no gostoso Vai chamar a atenção do chefe Muita lente ela sobe Muita lente ela desce Rebola no gostoso Que o jeito que me enlouquece Muita lente ela sobe Muita lente ela desce Rebola no gostoso Vai chamar a atenção do chefe Muita lente ela sobe Muita lente ela desce Rebola no gostoso Vai chamar a atenção do chefe Viu a grocada na cintura Novinha sente o tesão Viu que os tralha Tá com o dinheiro Deu pra ver pelos cordão Então toma culo cadão Dos menor do plantão Então toma culo cadão Dos menor do plantão Então toma culo cadão Dos menor do plantão Eu sou viciado nessa mina Ela me dá onda Ela me faz viajar Levanta a minha autoestima Quando tira roupa Me faz delirar Eu gosto quando ela senta Me olhando e começa a ficar Muita lente ela sobe Muita lente ela desce Ebola no gostoso Muita lente ela desce Ebola no gostoso Do jeito que me enlouquece Muita lente ela sobe Muita lente ela desce Muita lente ela desce Muita lente ela desce Viu a grocada na cintura, novinha sentiu tesão Viu que os tralha tá com dinheiro, deu pra ver pelos cordão Então toma colocadão dos menor do plantão É um a zero pro DJ Chulo, porra, respeita